Estamos prestes a testemunhar o maior acontecimento do ano no restaurante. Meus amigos, a diversão está on! Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Mais um coco. Mais um dia. E hoje vamos começar o dia por começar a lavar o carro. Eu sempre quis ter uma casa por causa disto. Vou puxar da mangueira. Estica, estica, estica. Casaleiro, liga aí da mangueira. Vou ligar. Mais? No máximo? És bom a jogar FIFA? Eu? Eu sei para. Ilumina 99% as bactérias. 99% há sempre aquelas p****s que não morrem, meu. Hoje também estamos a fazer planos de ir ao restaurante mais antipático de Portugal. Para vocês perceberem o conceito é que vocês vão lá ao restaurante e eles em vez de vos tratarem bem, como deve ser qualquer restaurante, eles fazem exatamente o contrário. Vou passar aqui alguns clips. E esta c**** também? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Camarato? Ok, mas não é para falar os pratos. É para vir e deixar aí os pratos. F*** isso, mano. As moscas aqui em casa gostam muito do meu sac de box. Vejam só. Isso é bom para treinar jab. O meu treinador, o Prudêncio, ensinou-me para fazer um bom jab, tenho que imaginar que está ali uma mosca. Porque a mosca é rápida, não é? Está morto. Ok. E o Floyd, mano? O Floyd tem um jab. Eu não sei como é que aquele jab é possível. É muitas décadas seguidas que ele tem nos cornos a fazer isto. Mano, é tipo décadas. Décadas. Hoje vamos comer à fábrica da picanha. O que é a p*** da fábrica da picanha? É o restaurante onde tratam mal. Eu vou tratar pior. Eu também. É luivo. Sim. E à tarde. Uma boa questão. Isto é Beto. Vamos ali ao Ubo. Ao Ubo. Quem é que é o Ubo? Eu sou o Ubo. Ubo. Ah, Ubo. No shopping. E a Ana Madora. Eu estive a ver nos comentários do último vlog. E eu estive a ver que vocês me aconselham muito os híbridos da BMW ou da Mercedes. Acho que estou-me a c*** para os híbridos. Eu quero um carro a gasolina. Queres um carro a sério? Quero um carro a gasolina, acho que sim. Queres um carro a sério? Não gosto de trair assim o Tesla. Acho que o Tesla não merece ser traído dessa maneira. Mano, é o melhor carro do mundo. Por que é? É o melhor carro do mundo. Só que... Ah, carrapilhas, 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 carrapilhas. Certo. Mas é o melhor carro do mundo. Bem, já estamos aqui a comer. Um molho asiático aqui no Chiquinho. E a seguir vem aí meio frango com batatas fritas, arroz de feijão. E acho que é só. Vamos encher o bandulho. Bom apetite, seus cães. Estamos a caminho da Sala Neon. Não sabemos o que vamos encontrar a nível de jogos lá dentro. Mas acompanhem esta jornada incrível. Quanto hoje vamos encontrar? Qual? Aviator. Sim, porque este vídeo é patrocinado pela Leon BetOnline. Portanto, se tu gostas de apostar, utiliza aqui o link que está aqui nos comentários afixado. Para o dobro do depósito de até 500€ mais 250 free spin. E é isso. Sabes o que eu estava a pensar agora em investir no novo negócio? Acho que vou abrir uma casa de reabilitação para alcoólicos e vou-lhe chamar Escape Room. Há um gajo que é especialista em ar. Mas sempre que ele tenta especificar de onde é que é o ar, ele gagueja e não consegue terminar a frase. O ar é na... O ar é na... Deixa-me avinhar os jogos que ele joga. É um jogo esverado. Oh, Link. Oh, Link. Link, para de perguntar se eu vou. Eu já te disse que eu vou, Link. Vamos só pedir fichas e vamos à descoberta. E vamos à descoberta, ok. Estamos aí no NEO. Meus amigos, a diversão está on. Vamos já aqui. Boom. Ainda há porcaria, pá. E há porra. Quero desporra. A última, a derradeira. A derradeira. O momento chegou. Eu vou conseguir mais pontos do que o casaleiro na máquina do boxe. Treinares na tua vida. Treinei a minha vida inteira para este momento. Eu sempre te disse que um dia eu ia chegar lá. É verdade. Ah, e esse dia chegou. E é hoje. Bora, caralho. Aú. Aú. Batata mesmo, ué. Horrível. Como assim, batata, ué. Está na hora de começar mais uma aventura. Bora, vamos começar a matar fantasmas. Bora, agora vamos jogar o jogo do basquete, que é mandar mais chefe. Dentro do tempo ganha. Kobe Bryant, Kobe Rui. S3 e S3. Bem, pessoal, estamos aqui no jogo do martelo. É mandar uma cacetada aqui neste banco. E é ver quem é que faz mais pontuação. Jogo do martelo. Ok, pessoal. Eu vou fazer daquelas coisas que fazem os filmes às namoradas. Que é arranjar o brinquedo naquela caixa com aquela cacalica. É difícil de agarrar. Amor, vou arranjar um presente para ti. O que é que tu queres? Queres o Baby Yoda, não queres? Sim. Diz aqui na câmara o quanto tu queres aquele bonequinho. Sim. Quero um. Isso é só para roubar guito, meu. Como esses tiktokers, sempre dava dinheiro ou presente misterioso. Posso, posso, posso. Sou procurado em Portugal. Proposta, posso ter uma proposta? Se eu encontrar alguém aqui, que não seja deles, mas se eu encontrar alguém aqui, que segue o Oliboy, se eu dar 2 euros para a gente brincar nos brinquedos. Não, não. Tenho um desafio melhor. Tenho um desafio melhor. O gajo que fizer mais pontuação no box recebe os 2 euros para jogar. Rapazes. Rapazes, quem é que é o primeiro? Quem é que é o primeiro? É Lucas, não é? É Lucas. É Lucas. É Daniel. É Lucas ou Daniel? Daniel Lucas. Ah, ok. 782 pontos. Tavares, Tavares. Tavares vai agora seguir. 711. Agora vai o Pedro. Já vai disso. 833 pontos. Bora, Telmo. Agora vai o Betinho. Boa sorte. Toma. 654 pontos. E agora o último concorrente. O homem procurado. O homem procurado pelas autoridades. Vamos embora, casca. Ganhou, vamos. Última proposta, ok? Se tu fizeres mais que eu nesta martelada, eu duplico e dou-te mais 2 euros. Ficas com 4 euros. Mas se tu perderes e eu fizer mais do que tu, não levas nada. É deal. É deal, ok. Ok. Última notícia, última notícia. Eu vou-vos dar um cartão com 20 paus para vocês darem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos carregar o cartão e vamos vazar daqui de Neon. Bora. Bem, foi isso rapazes, estivemos aí, bom desafio, nunca tinha vindo aqui ao Neon, isto aqui é muito bacana, muito bacana. Rapazes, vocês têm aqui mais dinheiro, nós já estamos aqui mais, ok? Cara, isso é legal. Podem carregar com mais 20 e divirtam-se. Bora, 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 bora partir. Tchau. Tchau, até já rapaz, até já. Tchau, tchau. Bem, como era de esperar o nosso microfone voltou a dar problemas, mas o que é que aconteceu aqui nesta cidade? Fomos parados pela GNR mais uma vez. Assim que me encostaram, eles pediram-me os documentos, pediram-me as coisas todas e eu perguntei, normal, como um cidadão normal é perguntar, a razão pela qual eles me tinham parado e a resposta dele foi, fiscalização aleatória. Estavam-me a tentar arranjar problemas porque eu não tinha o seguro em papel, tenho o seguro no e-mail e eles disseram que tinha que ter físico, senão levava multa, não sei. Já outra questão, nada relacionada com o seguro e disse, essa cor roxa está verbada? E eu disse que sim, que estava verbada, logicamente. Mostrei o comprovativo de pagamento, deu tudo de cheque e depois no final eles disseram, ah, e já agora o triângulo e o colete. Ele queria, à fina força, arranjar qualquer coisa para me poder multar. Entretanto, foi a mala do carro, entreguei-lhe o triângulo, mostrei-lhe o colete e deu tudo certo. No final eles disseram para eu continuar com as minhas lasanhas e com as minhas massas e que queriam um desconto no restaurante quando eu abrisse. E eu disse, ok, sem problema, sem problema, disse, quando abrisse o restaurante para eles mandarem mensagem no Instagram que eu dava-lhes um desconto. Se eles tiverem os documentos da viatura e o triângulo no carro e o colete também. E recebem 0% de desconto. Ok rapaz, chegámos aqui à fábrica da picanha, o restaurante mais antipático do país. E vamos lá ver como é que é a recepção inicial. Eles mordem? Não? Olha! É aqui mesmo! É um menino e uma menina? É, é um casal. Que lindo! Ai caras, que susto, mano! Que lindo! Qual é que é assim a pior coisa de ter um husky? A pior? É o pelo? Não. A pior é o que eles sofrem no calor. Agora no caramba. Ok. É o que eles sofrem. O que está mal não é serazinha. Quem está do outro lado? Pô! Olha, larga a roça e pronto. Não larga. É mesmo fofinho. Ah, dá para ver que é mais. Está melhor, olha, com lacinhos. Obrigado pelo homem. Boa noite. Tudo bem? Prazer. Obrigado. Obrigado. Ok pessoal, acabámos de descobrir que afinal os maus-tratos só são feitos eventualmente. Ele teve basicamente a explicar que é em dias específicos em que eles convidam tipo humoristas. Mas o objetivo deles é eles chamarem alguém que não conheça esse conceito que é para fazer tal partida a essa pessoa. Eles dizem que já disseram que vai haver essa cena e já disseram que vão resolver uma mesa para a gente se nós quisermos e para nós trazermos alguém que não conheça o conceito. O que é que vocês acham de pessoas que gostam de chupar pés? Ok. Imagina, eu não acredito que haja mesmo alguém com fetiches de chupadeiros do pé. Por exemplo, vamos entrar aqui no assunto mais profundamente. Bora lá. Eu gosto é mesmo de ir lá ao fundo. Vamos lá ao fundo. Vão-me dizer que não encontram a beleza num pé feminino. Lavado, higienizado. Tu chupas os dedos do pé, meu? Chupo. Chupas mesmo. Chupadeiro de pé. Existe a beleza no pé feminino? Indegável. Deixem aí nos comentários em baixo, por favor. Rival, dou-te 100 paus se tu te levantares e fores ter com uma das empregadas e puxá-la para aí para a mãe, a joalhares e começar a dizer pessoal, 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 eu quero propor em casamento a minha namorada e depois quando toda a gente estiver a rir e não sei Estão-se a rir do quê? Querem vir um duelo de machos. Dou-te 100 paus. Dou-te 100 paus. Eu sou o gajo com menos colhões que tu deste a casa. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não acreditas. Eu acho que és um gajo com tomates para fazer as merdas. Achas que sou um gajo? Eu acho. Rapazes, se eu não sou o Tommy Shelby das negociações de influencers, então não sei o que é que eu sou. Estamos prestes a testemunhar o maior acontecimento do ano num restaurante com o Rival. Eu não sei porque é que eu vou fazer isto, mas pronto, vou fazer. Hoje é dia de festa. Sopra, sopra! 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 Vou pedir a minha Joaninha em casamento! Sopra, sopra! Sopra, sopra! Está a olhar! E o quê? Queres fazer um duel de machos? Um duel de machos! Vai fazer um duel de machos? E o que é? E o que é? É para o Youtube! Ok pessoal, disseram-me para eu ir ver a casa de banho, tem uma surpresa não sei o que é que aquilo tem lá dentro, vamos lá checar Bem pessoal, o dono aqui da fábrica da picanha oferecemos uns shots mas atenção, isto é água só que é água do demónio não é um shot é um mal Muito obrigado nós é já F*** Sabes bem, temperatura quente que f*** Se é para carregar é com força ao Zuckerberg Meus amigos, chegou a hora do creme burleus Lá embora F*** 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 Também é um dos sócios aqui do restaurante foi só risada de início ao fim o rival fez aquele espetáculo a meio do jantar opa, olha e é isso Pessoal, espero que tenham gostado o blog comentem, subscrevam ativem as notificações sei que tu não estás subscrito olha lá para o botão está por carregar? Carrega no botão se faz favor eu espero e e fiquem vistos para o próximo F*** F***